A CIDADE NO BRASIL O cara bebeu uma latinha e aí eles falam e deu. A BABB! A BABB! A BABB! A BABB! E o drives Tá valendo Procura Não tem esse cheiro de trampo Bravo Bravo Fado! 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 Bravo! Já bebe! Antônio! Caraca! 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 Já bravo! Já bravo! Olha lá! Olha que bocanache lá no fundo! Bravo! Bravo! Isto aí moleque! Bravo! Bravo! Bravo!